A venda da Embraer para a Boeing é uma verdadeira maracutaia, tem que ser investigado. Eles estão vendendo toda a parte de aviação comercial para uma nova empresa que vai ser constituída entre a Boeing, que vai ter 80% e a Embraer 20%. E vai ter uma segunda empresa, uma chamada Embraer Defesa, que vai ficar cuidando dos projetos militares. Mas vejam vocês, o mais estranho que só apareceu hoje nos jornais. O principal projeto de defesa do Brasil, que é a construção do cargueiro KC-390, que é um avião que foi desenvolvido por engenheiros da aeronáutica, por engenheiros da Embraer brasileiros, com recursos do governo brasileiro, esse avião vai ficar nas mãos dessa Boeing do Brasil, dessa nova empresa, 80% da Boeing e 20% da Embraer. Eles que vão produzir, eles que vão comercializar. O principal produto que deveria ficar na Embraer Defesa. É muito estranho o que está acontecendo. Os militares estão calados, não falaram nada. O governo Temer está entregando essa riqueza com a val do Bolsonaro. Com a val do Bolsonaro que já disse que é a favor desse acordo. Nós somos contra, vamos lutar contra, vamos batalhar em defesa do Brasil, do povo brasileiro e dos nossos empregos.